Eu não queria dar opinião agora não, porque a gente está se interando mais de alguma coisa, mas queria parabenizar o Dut, que é um assunto realmente de grande importância, que é para se reanalisar o seguinte, a empresa pode receber o repasse, mas é penoso a situação de um caminhoneirozinho desse que vive, além dele trabalhar tem que pagar os ajudantes, além de pagar os ajudantes tem que comprar os pneus, além de comprar os pneus tem que comer durante o mês, então aí passar dois, três meses também é um abuso, isso aí é um massacre que não se faz com ninguém, por isso é que eu acho que, eu concordo também com essa opinião do Belé, levar o conhecimento do senhor prefeito, que isso aí acaba com o nome de qualquer um, eu no dia que eu recebo algum dinheiro, a primeira minha preocupação é sair pagar um bom conto, e tudo isso, e o pessoal não dizer que eu estou fazendo farra com dinheiro além, porque eu vou dizer, eu vivo de pagar, porque eu acho, você veja o nome do doutor Domingo ainda hoje, eu estava vendo aqui uma coisa que o doutor Antônio mandou esse convite aqui na mesa do Domingos Ponte, realmente eu tinha muito mais, o mais pagador que passou naquilo, acho que pela calcaia, era aquele, eu tinha uma churrascaria na época, ele ia beber e às vezes chava com benção, bem aqui, aquele bebê dele danado, eu dizer, ele nunca mais se lembrar, quando era segunda-feira, chegava o carro da exportadora, pagando toda a despesa que ele faz, então, isso aí é aquela coisa, então, isso aí faz uma diferença, porque quando você é um caminhoneiro, chega em casa, a mulher diz, cadê meu mercantil? aí tu diz assim, eu não estou com três meses atrás, então, pelo amor de Deus, aí fica o filho com raiva, a mulher com raiva e tudo mais, porque, sabe, quase não se põe em pé, então, essa coisa, nós temos que tomar uma providência mesmo, trazer o doutor Ramiro aqui para ver se a realidade é essa mesmo, e tudinho para a gente tomar uma providência, muito obrigado.